Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Eu tô numa fase muito boa da minha vida, mas eu nunca posso me esquecer daqui da minha essência, dos meus treinos E muitas vezes nessa caminhada do empreendedorismo, do sucesso, eu acabei esquecendo aí Então eu preciso, antigamente era naturalmente, eu vinha a primeira coisa que eu pensava, pô, tem que treinar Tem que treinar, mas agora recentemente eu não tô com esse pensamento Acredito que não é um pensamento ruim também, porque a academia sempre, desde quando eu conheci a academia, eu nunca parei Eu preciso voltar, então eu que preciso agora vir e ter o incentivo e voltar Então hoje eu vou fazer um treinozinho antes de jogar bola, nós vamos jogar bola hoje E eu vou fazer um treinozão aqui de bíceps, né, e peito, fazer um geralzão Amanhã eu vou visitar Guaraviton, lá no interior de São Paulo, correria também Espero que eu consiga treinar amanhã também, então, antes de jogar bola, eu vou fazer aquele treinozão Você que tá aí, pai, o dia inteiro, as meninas treinam todo dia, não? Fala na verdade mesmo É real mesmo Treina mesmo? Treina Hoje tem a gaúcha, tem até de madrugada, filho Ela é pesada, você tá na dieta, né? Até de madrugada Tão focada Sim Ih, tá curtindo? Pra caraca Sua mãe que é preocupada, né, velho? Galera, a mãe dele, às vezes, quando ele não responde, cadê meu filho, blá 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 Preocupada, não vai tá certa, né? Cara, eu quero te agradecer demais, Valco Reto, tu abriu uma oportunidade pra mim incrível, mano De lá pra Portugal, em Janeiro Vai mesmo, fechou? Ele voltou lá, preciso responder o mano lá, né? Caraca, cadê? Vai meter gol? Hoje tem jogo, mano Caraca, o Thiago Maia, velho, mandou mensagem, do Flamengo Vai colar? Ele vai me empacar, velho Quando ele vier pra São Paulo, ele me chamou fazendo tiktok com ele Caralho, velho Me dá camisa, gente, caraca Me deu até o WhatsApp dele, velho Sério mesmo? É, traz o jogador do Santos aí, pai Tem o goleiro do Santos que acompanha nós aí, quem sabe Não sei se eles têm jogo hoje, tô meio por fora de jogo Vou tentar fazer um treino ali, mano Rapaziada tá toda ali Vamos ver a gaúcha tá comendo ali, vamos ver o que ela tá comendo Vem lá, chega aí Vamos lá Eu trouxe a galera da Mansão Manoa pra gravar uns vídeos também É o Crazy que tá tomando conta agora dos vídeos E fazendo café aí, pai? Esse é o tio da limpeza aí que tá com nós limpando aí, fazendo parte da limpeza Fazendo dieta aí? Eu sigo a dieta na ideia de eu comer tudo aqui O Edson falou que você não faz dieta, não treina Mentira Já falou Mas, credo, não E a loira, tá comendo o que? Fruta, né? Não come carne? Eu acabei de comer um hambúrguer aqui Um hambúrguer de fit? Sim, e ela ficou falando o que queria, não entendi E aí, Clésio? Mentei marcha lá no canal da Mansão? Cara, nós estamos com vários projetos lá agora Estamos andando lá Fizeram tipo um podpcast lá agora? É, eu ia até enquadrar você lá pra arrumar os microfones Vamos montar a estruturinha lá Vamos, só me fala o que precisa Semana que vem eu tô no Paraguai novamente Isso, vamos arrumar Já tô aqui pra filmar as imagens também Então é isso, pra cima Bora Fazendo treinozinho, galera, de bíceps Utilizei um... Hoje eu não quis usar o pré-treino, não Utilizei só um réuzinho Que eu tô em jejum ainda É um termogênico da 3VS Tem no site, né? 3VS.com.br Cuponzinho Toguro E tamo fazendo treinozão de bíceps Pra você na academia Tem que voltar a treinar, velho Assim, sério, sabe? Ser o primeiro ponto Eu acordei e vamos treinar Eu não tô assim Acordei e resolvei, ó Então Fazer, ó Treino de bíceps Pra ser macho E a cinturinha, Dani, tá vindo? Tá vindo Tá fazendo dieta, hein? Dieta risca Mudou, não mudou? Mudou O que que você tá olhando pra ela, pai? Hã? Não olhei também Não olhou não, né? Tá risadinha Já dá pra gravar um negócio aqui, pai? Agora? É? Dá E como passar o protetor em mim, né? Eu tô com o... Não consigo, pô Preciso de uma ajuda de alguém passar o protetor Dá pra fazer? Eu passo em ela, pai Eu ou você não precisa filmar? Não, mas eu também, você se espere Tá dando horário já, mano Agora, vamos lá Bora, vamos aí, vamos Agora? Coisa vai falar não, Coisa? Você queria estar quendo, quendo não, ô, né? Depois ela passou de mim Ah, você não precisa, viado? Qual o seu marco que você quer depois? Que que foi? Que que você tá olhando, pai? Puxa O seu protetor, ela tem a tatuagem, pô Eu posso mostrar o cheiro do meu marco, né? E aí, Coisa, tá ruim aqui, pai? E aí, eu achei que tá melhor pro dele, ou eu? Alô, Zé Para de, de botar, né, nesses negócios aí Dani, se quiser passar na roupa aqui também, eu tenho No que vem, eu vou passar com a Rita Vai competir, Zé? Mas é o seguinte, galera, vem cá, ó Se o Vesgo não tatuar Como que era tatuagem mesmo? Eu sou o bundão Eu sou o bundão, ele, eu não quero nem mais amizade, macho e vai embora É isso mesmo? Porque ontem aí eu fiquei sabendo o que ele tava comendo ontem Pizza Foi mesmo? Então, pai, não tem que ficar... Aceitou, aceitou Porque aceitou já Então, mas aceitou, perdeu, pai Pra mim é só homem Se eu faço a aposta com alguém... Eu racinei a sua mencélia Pacto de custo Esse dia eu gastei aí, dois mil reais na aposta aí Eu quero saber se meus 500 contos vão chegar também É mesmo, né? Você vai entrar no foco, pai? Ah, na disputa, você filmou, pô, tá no seu canal Valeu Você acha que você não precisa de protetor, não? Não, eu passo, eu passo Você acha que você tá, agora? Quer que eu passe aí alguma parte? Não Nas costas é legal Eu vou queimar... Você aqui não passa pra só protetor da menina, velho? O que que tem? Aqui, ó Seis dias Não Não, isso não Não, pai É da de baixo Futebol rolando aí de domingo, galera Então todo domingo, toda quarta Tamo jogando futebol Não falho, né? Posso tá meio falhando aí na academia Mas o futebolzinho, rapaz, ela tá até com o drone, né? Nosso time aí da mansão Nosso time primo do racha E aí, pai? O que que foi? Joelho O que que você faz da vida em Guarujá? Ah, velho, eu ajudo minha mãe Fazendo, tem em casa? Ah, ajudo minha mãe em casa, eu ajudo no trabalho também Ah Ali é assim, velho Free Fire nem sabe o que é Sério, joga Muito bem ou pouco? Jogo muito bem, velho Vamos lá conhecer a mansão de game? Vamos lá, na verdade Fechado, vamos lá? Uhum, fechado Vamos ver se dá pra mudar a vida de pessoa jogando no Free Fire Vamos ver Acompanha o caso do caseiro lá A gente encontrou no meio da rua E trouxemos lá pro canal A galera curtiu demais E vamos ver aí Ó, o dronezão E o futebol rolando E o futebol rolando 3h30 da manhã E a rapaziada na live aqui, ó Tá em live aí, pai? Ô, pai, tamo ao vivo aqui Vamos sortear um código da... Da cá? Da cá? Bora Quantos negros tem ao vivo? Deixa eu ver agora Você mutando aqui 2k e 55 Fala pra galera Fica ligeira Que eu vou postar uma foto sua agora No Instagram Da Mansão Grey E a primeira pessoa que comentar Uma palavra Que a gente jogar aqui na live Vai ganhar Rapaziada, já comenta aí, ó Já fica ligado no Instagram Da Mansão Grey Demorou? O teu grupo vai lançar uma foto minha lá Primeira pessoa que comentar aí Já vai estar com problema Calma aí, calma aí não Tem que ser uma palavra específica Uma palavra específica? Fala pra galera Fica ligeiro no Instagram Então é isso, galera Eu trouxe um computador lá Eu vou deixar o computador aqui Mais um computador Trouxe os monitor também Ô, Nogueira aí ao vivo também, pai Vamos sortear um código, pai? Bora, pai Tamo aí, insano Na realidade, primeiro Você poderia colocar o código Você tem já aquela arma Que louca agora, pai? Ah, coloco, claro Você tá jogando Ou o que você tá fazendo aí? Tô jogando Tô jogando agora Mas não pode ser agora Depois você põe, né? É, pode ser Morou E sorteio pra galera daqui a pouco também Na galera da live Rapaziada Códiguinho da Caio Tô jogando pra patrocinar Já atualiza aí o... Aqui, né? Fala aí Nogueira ao vivo Códiguinho Se não... Já é, ó Já vou atualizar aqui Códiguinho da Caio Insano Da Caio Da Caio Insano, né? Então é isso, galera Eu como influenciador Free Fire Eu tenho direito a alguns códiguinhos, né? Códiguinhos são códigos dentro do jogo Aonde você libera armas, né? Olha, Natália Tá em live aqui também Essa é a pura Aí sim, por exemplo Te trollaram, foi? Me trollaram, pai Fiquei em choque Fiquei tremendo Deixa por nós Deixa por nós aí Que amanhã tem novidade Bora Você apura, né? Então eu tô finalizando o vídeo Tô indo pra Guaravita A empresa do Guaraviton Pra mostrar pra vocês A fábrica Eu igual fiz com a Nay Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto Fideniza é nós Você que joga Free Fire Acompanha o nosso canal de game Tchau, tchau! Obrigado.